Além da condição boa de pagamento, 4 vezes direto com a loja, lisa em até 24 vezes, pessoa física ou jurídica, a SPB Informática ainda aceita o seu usado como parte de pagamento para um novo, ou então você pode ligar para cá, eles avaliam e vocês compram o equipamento da pessoa. A gente compra o seu micro usado, mesmo você não querendo comprar um outro. Crédito por telefone, pronta entrega, em ritmo de carnaval, entrega domicílio, compra aqui na SPB. E precinho bom, gente, olha, começando com o Pentium 166 MMX com kit multimídia de 24, fax modem 33,600, monitor de 14, impressora HP 670, mais o Windows 95, duas de 915 ou financiado em uma mais 18 de 167,28 centavos. Nossa, tudo isso aqui acompanha então nessa promoção do Pentium 166. Super pacotão. Agora é o Pentium 233 MMX. Com a mesma configuração, gente, só que a impressora é Estilos Color 600, ótima impressora com 1440 DPI, 15 unidades, pronta entrega, duas de 1031, uma mais 18 de 188,50. Nas compras dos pacotes, acompanha CD de 1.200 jogos, mouse, capas, 240 horas em 10 dias de acesso à internet. Você pode escolher também o óculos ao invés dos games, né? Você pode escolher o óculos de proteção ou CD de 1.200 jogos e em especial, você ganha um curso apostilado na SP Data, uma escola aqui da SPB. Ótimo, gente, então aproveite segunda, sexta das 9h às 19h, sábado até às 17h, Rua Sena Madureira, 189 Vila Mariana e Rua Caneados, 68 Vila Gustavo. Tem também Guarulhos, Avenida Saugado Filho, 1600 Guarulhos. Telefone? 6440-8140. Aproveite, SPB Informática, tá animada! É isso aí! Aproveite!